Olá, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Senhor nosso Deus, queremos ouvir as palavras do Bom Pastor, as palavras do Sagrado Coração, nosso grande amor que é Jesus Cristo. Mas queremos também colocar tudo isso em prática. Ajuda-nos, Senhor, mandando-nos o Seu Santo Espírito Consolador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face. Todos os que vos odeiam, nos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pegar aí a nossa liturgia diária. O Evangelho está em João, capítulo 12, versículos 44 ao 50 e diz assim, Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou. Então, aqui nós temos, foi o Pai, foi o Pai que falou. Então, se o Pai falou, nós precisamos ter isso em mente. Não é para a gente achar bonito, só que linda essa palavra, olha que linda. Senhor, aí fica falando alta a palavra. Não é isso. É para colocar em prática na sua vida. É para executar a palavra de Deus. Se nós não executarmos a palavra de Deus, nós estamos nos condenando. É basicamente isso que Jesus falou. Então, a palavra de Deus não é um enfeite, com aquela Bíblia toda capa dura, dourada, gigante, que as pessoas colocam na porta de entrada da casa. Normalmente, quando você vê isso numa casa, você já sabe. Aquela pessoa ali não lê. Ela, inclusive, é supersticiosa. Coloca a Bíblia aberta no Salmo 91 para ver se espanta os maus espíritos. Não é isso? Superdição. Não seja supersticioso. Olha, lê isso aqui. Lê isso aqui. Defesa espiritual. E para com superstição. Superdição não livra a cara de ninguém na guerra espiritual. Leia, leia. Estou dizendo. Aliás, 90% das perguntas sobre contaminação, ataque espiritual, ataque psíquico que eu recebo aqui no canal do YouTube, estão todas essas questões respondidas nesse livro aqui. Todas? Todas. Então, se você quer aprender, está aí. Tem link aqui na descrição desse vídeo. Aliás, tem link para todos os meus livros na descrição dos meus vídeos. Então, saiba, Deus fala. O que Jesus fala é o que o Pai fala. E aquilo que vale é a lei imutável. Sabe o que significa? Que não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. É a mesma de sempre e será sempre assim. Lei de Deus não muda. Então, nós precisamos praticar esses mandamentos. É isso que nós precisamos. Se nós somos verdadeiramente ovelhas do Senhor, e as ovelhas do Senhor têm as pastagens mais verdes e lindas, porque essa é a promessa dEle. E nós vimos já essa semana no Evangelho daqui. Essa semana nós lemos o Evangelho. Quem sai pela porta que é o Senhor encontra essas pastagens maravilhosas. Vida e vida em abundância. Mas, para isso, é preciso que você demonstre que você é ovelha do Senhor, colocando em prática aquilo que Ele diz. Um forte abraço.